Fala rapaziada, Ford Ka 3 Cilindros galera Onde se coloca o óleo da caixa e por onde se tira o óleo da caixa manual tá Por aqui, por esse bujãozinho aqui se coloca o óleo tá Aqui você tira essa capa aqui ó É uma capa de plástico que vai aqui, é só encaixado Você tira essa tampa fora aqui E aí você tem acesso ao bujão por onde se coloca o óleo Que é isso aqui Uma chavezinha Allen 8, você afloxa ele E tem acesso E é por aqui galera que se tira o óleo tá Esse bujãozão grande aqui ó Você tira o óleo, deixa escoar todo Fecha de novo Só abrir aqui e colocar o óleo por aqui Vai em média 2 litros 1 litro e pouco por aí, depende Coloca até derramar aqui A hora que derramar aqui, dê o nível tá Beleza galera, então é isso aí Fechou? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações Qualquer dúvida deixe aí nos comentários Pra me dizer o possível, tá respondendo todo mundo Valeu, um abraço